Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje é com o maior prazer que eu gostaria de falar dos chumos matador, tá bom? Então, por favor, fiquem até o final. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Uma caçadora a mais com cilindro grande, cano de 24 polegadas, 5.5, basta entrar no site Chumos Matador e adquirir R$100 em chumos, tá? Que te dá direito a concorrer a uma caçadora. Pode comprar também com a Santa, do Nascimento 2 Brasil, nossos chumbos também estão valendo na promoção, tá bom? Sorteio. Então vamos lá. Pessoal, é com grande prazer que eu estou aqui para falar a respeito dos chumbos matador, tá? É uma empresa que vem se dedicando à fabricação de chumbos de qualidade, principalmente de chumbos pesados e extra-pesados. E que nós estamos tendo muita procura por esses chumbos, tá? E hoje foi escolhido para fazer esse vídeo a T4-410, tá bom? Que é uma luneta simples, 4 interiores com meu dote e também com a luz de farlax. Esse supressor é de fabricação nossa, então se você deseja adquirir um supressor desse daqui, pode adquirir lá na Santa 2 Brasil, de ponta de cano, muito bom supressor. Vocês vão ver que na T4-410 você não escuta barulho nenhum, é um supressor excelente. Então a pergunta frequente é, qual o chumbo mais pesado que serve nos magazines das carabinas PCP? A T4-410, para quem não sabe, é o magazine mais estreito que eu conheço, que ele tem exatamente 10 milímetros, que é 1 centímetro. Então todos os chumbos que estão aqui vão servir no magazine tanto da T4-410 e em qualquer outro magazine que for maior que 10 milímetros ou 1 centímetro, tá? Então, na T4-410 serve, que é o que eu conheço é o mais estreito, então provavelmente na sua também deve servir, tá? A T4-10 é uma arma muito precisa, tá? Muito gostosa de atirar. E eu gostaria de falar aqui a respeito, exclusivamente, dos chumbos matadores, tá bom? Tem dois modelos em especial que eu gostaria de falar para vocês aqui, que é o chumbos Top Magnum Ponta Oca BT, tá? Que ele é de 29g, mas ele pesa um pouquinho mais de 29g, ele dá quase 30g, tá? Ele é um chumbo chamado Boat Tail, Boat Tail é rabo de barco, tá bom? Mas, Boat Tail, eu não sei falar essa palavra direito, não sei se estou falando corretamente, mas vamos abrasileirar a palavra, chama-se Boat Tail, né? Mas é Boat Tail o nome. Ele tem um formato, ele tem um formato, a traseira dele é um formato de rabo de barco, né? Ele é afunilado assim e ele tem ponta oca, tá? O que me surpreendeu nesses dois chumbos aqui, que esse aqui é o ponta oca Buttail, rabo de barco, e tem esse outro aqui que também é ponta oca, de 31 rens, que é traseira plana, tá? Então, ele tem praticamente, ele não tem saia, a saia dele é mínima. Então, tem esses dois chumbos aqui, esses dois chumbos aqui são chumbos excelentes, que vão em qualquer carabina com magazine de PCB, qualquer um que vocês quiserem escolher. E eu gostaria de falar que me surpreendeu esses dois modelos de chumbos, surpreendeu mesmo, os dois me surpreenderam demais da conta, Eu não esperava isso nesses chumbos. Primeiro, porque são slugs. Slugs são chumbos difíceis de agrupar, não é qualquer arma que aceita slug, tá? Não é qualquer arma, não. Não se iluda que toda arma vai acertar slug. Mas esses slugs aqui me surpreenderam muito e eu vou explicar um motivo. Primeiro, ele é ponta oca, difícil de agrupar. Todo ponta oca é difícil de agrupar. Todo chumbos slug que não tem saia é difícil de agrupar. Esses são os dois detalhes principais. Mas esses dois modelos aqui, tanto o bolt tail, que é assim que fala, tá bom? Eu acho que é assim que fala. Ele tem ponta oca e tem um rabo de barco. Esse outro aqui tem a ponta oca e a traseira régua. Vou mostrar aqui para vocês impressionantes equipamentos aqui. que tem dez disparos, dez disparos aqui. Um é flyer, tá? Não consigo acertar todos. Mas mesmo que considere que é esse flyer, ele dá uma cena de agrupamento. Mas excluindo o flyer, ó... Ele deu nove tiros, nove tiros de oito mililitros, centro a centro, tá? Centro a centro aqui, deu oito mililitros em 22 passos. Ou seja, é um dos melhores agrupamentos que eu já vi em slug. E gera impressionantes 45 joules no alvo em 22 passos, tá? Então, para vocês verem que ele não perde precisão, ele não perde potência, não perde velocidade. Mesmo em uma arma igual a T-4410, tá? Ela gera energia mesmo e o que mais a gente precisa, que é agrupamento e precisão, ela também te entrega oito mililitros aqui, o chumbo mais pesado, que é o ponta oca de 31 grains, tá? Se eu quiser considerar o flyer, que eu também posso errar, se eu quiser considerar o flyer, ainda assim ele dá um agrupamento espetacular. Vou medir aqui para vocês, tá? 13 mililitros, 1.3 centímetros. Mesmo considerando o flyer, ele ainda impressiona o agrupamento. São dez disparos. O que isso quer dizer, Clebson? Isso quer dizer simplesmente o seguinte. Com certeza você pode mirar no ouro do bichinho que você vai derrubar. Então, isso aqui é muito importante, esse agrupamento. Essa potência é excelente para esse chumbo. E a arma entregou tudo o que a gente esperava para o chumbo. Ou seja, a arma aceitou o chumbo, o chumbo aceitou a arma e está aqui. Isso, meu amigo, é difícil de achar. É difícil mesmo, tá? Vamos ao outro modelo aqui. Esse outro modelo aqui é o Top Magno Ponta Oca de 29 grans. Olha só. Só mudou a saia de 29 grans e já perdeu 2 grans, tá? Mudou a saia. E ele, assim mesmo, entrega com uma precisão muito boa. Tirando esse flyer aqui, vamos ver o agrupamento que deu. Deu um agrupamento de 1.3. Olha só. Nove disparos aqui, deu 1.3. Mesmo considerando o flyer, vamos abrir aqui o flyer aqui. Ele deu um agrupamento de 20 milímetros, tá? Se eu tampar isso aqui, ele fica com um agrupamento de 1.3. O que que quer dizer isso? Se você está procurando precisão para chumbo pesado, para a sua PCP, que tem magazine, tá aqui. Esses dois chumbos aqui estão aprovadíssimos. O agrupamento desses dois chumbos aqui é difícil de achar. Mesmo em chumbos de excelente qualidade, é muito difícil de achar. É impressionante o tanto que agrupa esses chumbos aqui. E a T4.4.10 entregou o que ela sempre falou para a gente, que ela sempre prometeu que é precisão. Ela entrega sim, tá? Então, se você deseja concorrer a uma caçadora a mais e quer participar da promoção, tá bom? Vai lá, pode comprar esse box tail aqui, ou box tail. E também pode comprar aqui o ponta oca de 31 grans, que você vai ficar feliz, tá bom? Você vai ficar feliz mesmo com o agrupamento. É muito, muito, muito bom. Então, está aqui os vídeos aí que vocês vão acompanhar, agrupamento, velocidade. E ó, deixa o seu joinha. E nos próximos vídeos, nós vamos testar os chumbos matador de 36 grans. Tanto o bolt tail, quanto o ponta oca e também o magnum, tá? Então, próximos vídeos vai ser com uma caçadora aqui, cano de 24 poleadas. Vamos ver o que ela extraz desse chumbo. Vamos ver qual vai ser o agrupamento desse chumbo. Vamos ver qual vai ser o resultado desse chumbo. Então, está aí aprovado. Os chumbos matador. Show de bola. E me impressionou mesmo. Tira o chapéu do chumbos matador. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Primeiro disparo... Primeiro disparo, parou na quinta... Segundo disparo, parou na quinta também... Tchau, tchau. 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 Tchau.